Nessa noite nós vamos ouvir a palavra de Deus, é uma alegria poder recebê-la, ela está até acompanhada do seu esposo, o pastor Eleomar, fica de pé pastor, dá um aplauso para Jesus pela vida dele, homem de Deus, sempre muito carinhoso, carismático, obrigado pastor, muito obrigado por também ter vindo e ela está conosco aqui, nós também estamos muito felizes de recebê-la, então é uma honra, é uma alegria recebê-la, é um instrumento de Deus que Deus tem usado aqui no Brasil, fora do Brasil, Deus que Deus tem usado com grande graça, eu já disseram aqui, o pastor de longe já disse, ela é irmã do pastor Eduardo Gonçalves, que é um amigo que eu amo muito, tenho muito carinho por ele, estará conosco aqui, tantas outras vezes também, Helena também, então eu quero que você receba com carinho, com sorriso e com aplauso, pastora Helena Raquel. Glória a Deus, paz de Cristo amados, como é bom estarmos juntos, esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, não é a primeira vez que eu venho a este local, eu estive aqui no Fogo para o Brasil, no dia que o meu irmão ministrou, e mais um ou dois dias, não me lembro bem, e foi muito bom ter estado aqui com vocês, mas desta vez com a igreja local, revendo o pastor Alexandre, que nós amamos, pastor Dilon, bom, a Estila já profetizou sobre a minha vida que ia ser uma benção, hoje eu profetizei que lá em Curitiba vai ser uma benção também, e é muito bom estar com vocês, eu amo a cidade de São Paulo, estou sempre aqui, e é bom gozarmos desse tempo de comunhão, e recebermos tudo que Deus tem para ministrar sobre a nossa vida. Aqui eu revejo alguns irmãos e amigos que amamos o Senhor, entre eles a Daniela, que está ali no cantinho, que é uma jovem muito querida, e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, o que Deus ministrou o meu coração para esta noite. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, e enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem ali a entregar nesta noite. Queridos, quando este culto finalizar esta reunião espiritual, estará disponível, lá naquele cantinho, a minha esquerda, que corresponde a sua direita, onde a irmã está sinalizando, os meus livros, estará disponível, Eu Não Sou Aitofel, tem algum leitor aqui? Opa, que maravilha, esse livro fala sobre perdão, ressentimento, cura, dizer Eu Não Sou Aitofel é declarar, Eu Não Vou Morrer por causa de ressentimento, Aitofel está entre os poucos registros de suicídio na Bíblia, ele morreu, tirou a própria vida e tudo começou por causa de uma raiz de amargura, ele não perdoou Davi, tinha razões para isso? Muitas, Davi, Aitofel era o avô de Betseba, a mulher com quem Davi se deitou e mandou matar o seu marido, mas perdoar o outro não é dar razão ao outro, perdoar o outro é dar razão a Deus, é dizer a Deus, eu acredito que o Senhor tem razão quando o Senhor diz que eu tenho que perdoar, então, declarar Eu Não Sou Aitofel é declarar que Eu Não Vou Morrer por causa de ressentimento. Meu último lançamento, a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, onde eu falo sobre Sara, Rebeca e Raquel, tive a honra, a alegria de ter um dos meus livros prefaciados pela minha amiga Eixila, e eu costumo dizer que o prefácio já vale o livro, são livros que vão abençoar a sua vida, Crescer com as Mulheres da Bíblia não é só para mulheres, é para homens também, mas homem inteligente presenteia a esposa. São presentes para o pastor Alexandre, porque o pastor Odilon já tem, por causa da Eixila, chegou já lá na casa dele, que é uma amiga querida e que tem abençoado muito a minha vida. Daniel, pastor, se o senhor não empresta para ninguém, tá pastor Alexandre? Se o senhor emprestar, eu não vendo, aí vai ser trágico isso. Então, está disponível ali para que vocês possam adquirir. Profeta Daniel, capítulo 6, que encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E pareceu bem a Dário, constituir sobre o reino, 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. Chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achado em mim inocência, diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo de número 26. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. E o seu reino não pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia! Levante uma das suas mãos e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque esta é a tua palavra. Ela permanece no céu, mas é revelada a tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Saca-me da tua aljava, e acerta o teu alvo, e toda glória daremos ao teu nome. Oramos crendo no nome de Jesus o justo. Amém! Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Queridos, nós estamos diante da história mais conhecida da vida de Daniel. O episódio, o capítulo mais conhecido da vida de Daniel. Mas a vida do profeta Daniel não começa no capítulo 6. No capítulo 6, o profeta Daniel já tem cerca de 80 anos de idade. Quem vai parar na cova com os leões não é um jovem, Não é um menino, não é um rapaz de 20 anos, um moço de 30, um homem de 40. Quem vai ser lançado na cova dos leões é um idoso de 80 anos de idade. A história de Daniel não começa no capítulo 6, nem na Bíblia, que fará na vida. A história de Daniel na Bíblia começa no capítulo 1, levado entre os exilados que saem de Judá para servirem na Babilônia. Daniel tem uma história no capítulo 1, tem uma história no capítulo 2, tem uma história no capítulo 3, 4, 5 e então chega ao 6. No capítulo 6, a vida de Daniel vai ser marcada por uma grande exaltação. A história começa com Daniel vivendo uma grande exaltação, mas a história da vida de Daniel não começa no capítulo 6. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas eu quero me utilizar da redundância para chamar a sua atenção para esse fato. Porque quem vê você vencendo no capítulo 6, vivendo a maior exaltação da sua vida no capítulo 6, tem a ilusão de que você nasceu no capítulo 6. Mas ninguém nasce no capítulo 6, tem que passar pelo 1, tem que passar pelo 2, tem que passar pelo 3, pelo 4, pelo 5, para chegar no 6. No 6, o rei tem uma ideia, meu campo de governo está muito extenso, rei Dário não é conhecido pela história geral, mas a história bíblica revela a sua existência. A possibilidade de ser um rei vassalo ou ser um elo perdido da história geral, mas a Bíblia diz que ele existiu. E ele diz, o meu reino é extenso, ele está preocupado em ter dano financeiro, no recolhimento de impostos. Então ele levanta 120 presidentes, ou ainda príncipes. Sobre esses 120, ele levanta 3 que estão governando sobre os 120. Entre os 3, quem está? Daniel. Maior exaltação política da vida de Daniel. Ele já havia sido prefeito, superintendente estrital, chefe dos videntes, mas agora ele está entre os 3 homens mais importantes do reinado de Dário. Só que ele não está sozinho, ele está entre 3. Então aqui à direita tem alguém na mesma posição que ele. Aqui na esquerda tem alguém na mesma posição que ele. Então está mais ou menos bom. Porque enquanto você está na mesma posição que outras pessoas, o nível de perseguição contra você é menor. Enquanto você é mais um entre outros, o nível de perseguição contra você é maior, menor. Mas a Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente. E quem tem um espírito excelente, não fica parado entre outros durante muito tempo. Quem tem um espírito excelente, parece que esse espírito de vez em quando dá uns empurrãozinhos na gente e a gente dá um passo para frente. Dá outro, dá outro. E quando deram conta, Daniel que estava entre 3 se sobressaiu entre eles. Posso liberar uma palavra de Deus para você no culto da vitória nesta segunda-feira. O espírito que habita dentro de você, vai começar a impulsionar você para dar passos à frente. E quem pensou que ele vê na mesma posição durante muito tempo, vai começar a ficar assustado com você. Porque esse espírito excelente não nos deixa paralisados. Esse espírito excelente nos faz sobressair. Se prepare, 2019 é ano de mais um passo, mais um passo, mais um passo. E quando alguém perceber, está lá na frente. Não quer ter problemas na vida? Seja mais um. Quer ser amado por todo mundo? Seja mais um. Quer que as pessoas sejam unânimes na simpatia? Você seja mais um. Quer começar a ter problemas? Sobressai-se. Eles disseram, precisamos parar, Daniel. O rei pensava, vou constituí-lo sobre todo o governo. O rei não disse, o rei pensou. Mas quando o rei pensa coisas sobre alguém, isso é denunciado no comportamento que o rei tem com a pessoa. E isso prenuncia que coisas grandes vão acontecer. Você não está percebendo. Mas o mundo espiritual já percebeu quem é você. E o que o rei está pensando ao seu respeito. Vamos parar, Daniel. Começar a investigar, a vida de Daniel. E não acharam nada. Aí disseram, já que não achamos nada. Vamos procurar na lei do Deus dele. Você tem que entender isso para você ser liberto dessa angústia essa noite. Quando alguém chama você de crentão, crentinho, fanático, santarrão. É porque gostaria de chamar você de outras coisas, mas não encontrou na sua vida razão para isso. Então, dependendo de quem diz que você é fanático, crentão, santão, baratinha de igreja, ofertante, zomba do teu dízimo. Dependendo de quem faz isso, é um elogio. Porque gostaria de dizer outras coisas sobre você, mas não conseguiu. Examinou tudo e descobriu o defeito de Daniel. Diga, ô defeito bom. Examinou tudo e achou uma brecha em Daniel. Disseram, descobrimos, descobrimos algo terrível. Terrível, terrível. Ele ora, três vezes por dia. Ô glória. Será que tem alguém aqui entre nós que está dando esse tipo de problema para o inferno? Ele ora, três vezes ao dia. Chegaram até o rei e disseram, rei, olha só. Nós conversamos e todos juntos chegamos a uma decisão. Cuidado com pessoas que gostam de falar em nome de outras pessoas. Nós chegamos a uma conclusão que o rei deveria assinar um edito. Que durante trinta dias, ninguém deve clamar, nem orar, nem fazer súplicar. Há nenhum Deus, senão o rei. Babilônia antiga. O rei é tido com uma divindade. Não vamos falar com nenhuma divindade, senão com o rei. O rei disse, é bom. E se alguém fizer o contrário disso, será lançado na cova dos leões. O ego do rei inflou. Ótimo. Assinou. Selou. E não sabia. Que isso afetaria Daniel. Daniel estava na rua quando recebeu a notícia. A Bíblia diz que ele estava na rua. Equação rápida. Eu oro três vezes ao dia. E vão matar quem ora três vezes ao dia. Então, o que que Daniel recebeu quando estava na rua? Uma sentença de morte. O que que ele fez? Foi pra casa. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? As más notícias não vão fazer você perder o endereço. Eu vou repetir. As más notícias não vão fazer você perder o endereço. Eu vou dizer a terceira vez, mas vou ampliar. Você vai pra faculdade. Você vai pra empresa. Você vai vir pro culto. Porque má notícia não tira a crente do eixo. Eu não vou alterar a minha rotina por causa da má notícia. Ah, quando esse culto acabar, eu nem sei pra onde eu vou, pastora. Eu vou ficar andando na praça igual doido pra ver se eu melhoro. Pelo amor de Deus. Não faz vergonha pro teu Deus, não. Quando esse culto terminar, vá pra casa. Porque má notícia não altera comportamento de crente. Você conhece alguém pelo nome nesse culto? Aponta pra ele, grita o nome dele e fala fulano. Pra casa, hein? Aleluia. Entrou em casa, janelas abertas. Janelas abertas. Janelas abertas. Correu e fechou a janela. Não, deixou a janela aberta. Não há sinais de depressão, nem de isolamento. Você não vai fechar a janela por causa das ameaças do inferno. Janela aberta. Janela aberta. Ó, 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 ó. Tô te vendo aí. Janela aberta. Esse negócio de um calorão. E você lá, todo trancado. Com medo das más notícias. Abre a janela. E agora ele tem um desafio. Qual é o desafio? Não pode orar a nenhum Deus, senão o rei. Durante 30 dias. Possibilidades. Número um. Tem crente que passa mais de 30 dias sem orar. Então, normal. Possibilidade número dois. Eu não posso deixar de orar. Então, ele poderia orar. Da maneira que nós chamamos orar em espírito. Eu nem sei se a expressão teologicamente está correta. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Quem aqui nunca orou em espírito? Fulano de tal. O pessoal está falando com você um monte de coisa. E você está só aqui com Deus. O pessoal pensando que você está com ele. Mas você está com Deus. Há a possibilidade de orar em espírito. No espírito. Há a possibilidade de orar. Uma oração silenciosa também. E tem também uma outra possibilidade. Orar no banheiro. Não é verdade? Num lugar privado. Num quarto todo fechado. Alguém ia ouvir? Há? Alguém ia saber? Então, desmitifique essa ideia. Olha para mim. Desconstrua essa ideia antiga. Daniel não vai para a cova dos leões porque orava. Não é por isso. Porque orar você ora no espírito. Orar você ora na oração silenciosa. Orar você ora até trancado no banheiro para ninguém saber. A Bíblia diz que Daniel chegou em casa. As janelas abertas. Ele dobrou o joelho. Levantou as mãos para o lado que dava para Jerusalém. Está aqui na Bíblia. Confira. E orou. Como antes. Está aí na sua Bíblia. Esse verbo. Costumava. Fazer. Então, o que vai colocar Daniel na cova não é o fato de orar. É o fato de decidir. Ninguém vai alterar os meus costumes. Ninguém vai mexer no meu jeito de orar. Ninguém vai tocar na minha devoção. Eu estou acostumada a orar de joelho. Vai ser de joelho. Eu estou acostumada a orar com a mão para Jerusalém. Vai ser com a mão para Jerusalém. Eu estou acostumada a orar com a janela aberta. Vai ser com a janela aberta. Olhe para cá. Você é crente bom. Você está acostumada a dar glória. Aleluia. Levanta a mão. Quando o fogo aumenta um pouquinho, você até pula. Agora Satanás perturbou você em casa. Já afrontou no trabalho. Você está murcho. Só anda de cabeça baixa. O que está acontecendo com você? Ninguém vai alterar os teus hábitos espirituais. Aleluia. Com todo carinho que você merece. Não gosta de ouvir glória a Deus. Não sente do meu lado. Sente em outra cadeira. Porque eu não vou alterar os meus hábitos espirituais. Para agradar ninguém. Pelo amor de Deus. Pastor, eu choro. Eu choro. Todo mundo olha para mim, mas eu choro. Minha irmã, chora. Chora. Traz uma toalhinha. Se não der conta, traz um toalhão. Agora uma coisa é certa. Crente não altera hábito espiritual por causa das ameaças do inimigo. Eu oro de joelho. Eu levanto a mão. E é para a banda de Jerusalém. E é assim que vai ser. E não tente me convencer. Que orar de joelho saiu de moda. Que da glória a Deus incomoda os outros. Que para ser crente não precisa bater palma. Que não precisa vir para o culto todo dia. Que só uma segunda-feira no mês basta. O meu hábito é campanha de sete. 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 Aí vem gente que não tem o que fazer. Mas está escrito na Bíblia. E por que tem que ser sete? Porque não pode ser sete. Irmão, faz noventa se você quiser. Agora, eu sou sete. E o meu hábito espiritual. Você está entendendo? Está entendendo? Aqui não é sete. Não é assim que Jesus opera aqui. Não é essa visão que Deus deu para essa igreja. Você está pensando que Dário altera a liturgia de igreja. E mexe na devoção de crente cheio do Espírito Santo. Eu vou orar de joelho dobrado com a mão erguida. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu não vou parar. Claro que Daniel sentiu a pressão do inferno. Nós não somos insensíveis. A Bíblia diz que Daniel chegou ao ponto de suplicar. A súplica já fala da angústia da alma. Daniel já está angustiado, suplicando. E eles viram. E foram lá para o rei. Fofoqueiros. Coisa feia, hein? 119, não. Com mais três. 123 menos um. 122 fofoqueiros. Você só tem um fofoqueiro na tua vida. Você não está aguentando. Você imagina 122. É, irmão. A luta é grande. Aí foram e disseram. Rei. Ó a manobra do inimigo. Vê se você pega. Sabe Daniel que é dos exilados de Judá? Oi? Gente, Daniel já estava lá há 60 anos. Quantos anos? Eles estão falando de assuntos de 60 anos atrás para descredibilizar quem Daniel é hoje. Sabe Daniel que é dos exilados de Judá? Pelo amor de Deus. Daniel não tem que ser caracterizado por uma referência de 60 anos se ele tem uma última referência. Daniel, príncipe. Daniel, presidente. Aí eles querem pegar uma referência de 60 anos para diminuir o que Daniel é hoje. Você entende? Que às vezes o inimigo faz isso. Ele vai lá atrás. Na tua primeira referência. Na mais antiga. Na mais desagradável. Na mais vexatória. E diz assim. É fulano de talo. Aquele. Só que quando ele traz um dado desse. Entenda. Isso não te humilha. Isso não te diminui. Quando ele diz assim. Daniel dos exilados que vieram de Judá. Era como se o céu estivesse lembrando assim. Eu faço de um exilado presidente de uma nação estrangeira. Toda vez que Satanás quiser lembrar o teu passado. Pensando que isso é vergonha para você. É vergonha para ele. É o céu dizendo. Marginal pode ser restaurado. Prostituta pode ser restaurado. Alcoólico pode ser restaurado. Fofoqueiro pode ser restaurado. Gente que não era digna de confiança. Pode se tornar alguém confiável. Oh meu Deus. Você está pensando que é vergonha dizer. Isso aí eu conheci. Isso aí era um pobre coitado. Excelente. Era pobre coitado. E olha o que Deus está fazendo com ele agora. Oh. O Daniel dos exilados de Judá. Está lá orando. Falando com Deus dele. E o senhor sabe né. Que a lei que o senhor fez. Não pode ser revogada. E ele tem que ser lançado na cova dos leões. Mas ah gente. Dário ficou triste demais. Atitudes impensadas. Cuidado. Nem tudo você tem que responder na hora. Dário quando conferiu o que aconteceu. Que entendeu. Trabalhou o dia inteiro. Para tentar revogar o Edito. A Bíblia diz que ele trabalhou até o pôr do sol. Você precisa entender. Que não é uma questão das pessoas quererem ou não lhe ajudar. Mas que o ser humano tem um limite. Até o pôr do sol ele fez de tudo. Mas não conseguiu revogar. Só que quando as pessoas na terra desistem. E dizem já fizemos tudo. Posso liberar uma palavra sobre você. Desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Não se viu. Ouviu. Nem percebeu. Um Deus. Semelhante a esse. Que trabalha. Por aqueles. Que nele. Esperam. Quando o Dário diz. Não deu. Deus se levanta e diz. É agora que eu vou começar. A trabalhar. Jesus disse. Eu trabalho até agora. E o meu pai trabalha também. Será que é carpintaria no céu pessoal? Claro que não. Deus está trabalhando por aqueles que esperam nele. Oh glória. Gratidão meu irmão. Deus te abençoe. Pegaram Daniel. Levaram para a cova. E Dário foi junto. Quando Dário viu Daniel. Bateu aquela tristeza. Aí ele disse uma palavra. Que esta palavra vai ser repetida. Por mais uma vez no texto. E quando uma palavra é repetida. Por um monarca. Por duas vezes. Ou por alguém. De expressividade. É porque essa palavra está realmente. Ligada ao sentimento. Que esse indivíduo tem. Ele olhou para Daniel. E mesmo triste. Daniel. Certamente o Deus. A quem tu. Continuamente. Serves. Irá te livrar. Essa palavra vai ser repetida daqui a pouco. Qual palavra? Continuamente. Vamos juntos no três. Para ninguém mais esquecer. Um, dois, três. Continuamente. Esse é o segredo. Dário está do lado de fora. Dário. A princípio é um rei pagão. Mas ele olha para Daniel e diz. Eu te conheço. Você é uma pessoa. Que serve ao teu Deus. Continuamente. Não pense que Deus está compromissado com crentes eventuais. Crente que é crente de vez em quando. Crente que é crente quando cai o dinheiro na conta. Ou quando não tem dinheiro na conta. Quando o Dário diz. Tu serves a Deus continuamente. Dário está dizendo. Doente. Tu serves. Com saúde. Tu serves. Vencendo. Tu serves. Perdendo. Tu serves. Exaltado. Tu serves. Humilhado. Tu serves. Rico. Tu serves. Pobre. Tu serves. Na chuva. Tu serves. No sol. Tu serves. Sabe por que essa cova não vai encerrar tua história? Porque tu não és um crente eventual. Tu és um crente que serve a Deus. Continuamente. Pegaram Daniel. Lançaram Daniel. Na cova com os leões. E fecharam a cova com uma pedra. Acredite em mim. Eu não vou fazer a pegadinha com você. Levante sua voz e diga bem alto. Bendita pedra. Bendita pedra. Isso. Isso. Pode acreditar em mim. Bendita pedra. Por que bendita pedra? Se você entra em uma sala e ao perceber que entrou nessa sala e ao perceber que nessa sala há um cão bravo, se a porta estiver aberta, o que você vai tentar fazer? No meu caso, não precisa ser cão. Pode ser um rato. Uma barata voadora também. Fugir. Se não houvesse uma pedra. É claro que qualquer pessoa lançada em uma cova de leões, se há uma possibilidade de fuga, vai tentar fugir. Aí eu disse para você, diga bendita pedra e você acreditou em mim e você disse bendita pedra, então eu vou abusar e vou pedir de novo. Vamos lá no três, bendita pedra. Um, dois, três. Bendita pedra. Por que bendita pedra? Porque se não tem pedra, Daniel tenta fugir. Mas Daniel não pode sair dali fugido. Porque você não é um rato para sair fugido. Eu vou explicar. Bendita pedra. Bendita pedra. Você diz assim, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha ido embora dessa cidade. Não tem dinheiro não. Bendita pedra. Você olha para os seus filhos pequenos que ainda não entendem o que você está falando e com uma lágrima você diz, meus filhos, eu só estou nessa casa por causa de vocês. Rebai, achou, rebai. Se não, mamãe saia daqui hoje. Bendita pedra. Você entra naquela empresa e você diz para você mesmo, se eu não tivesse família, se fosse eu sozinha, eu pedia demissão hoje. Bendita pedra. Nesse janeiro, você queria estar longe, no nordeste, nas praias, mas está aqui sentado, recebendo palavra, porque não deu para ir. Bendita pedra. Você mora naquela casa e diz, se alguém me convidasse para morar em qualquer canto eu ia, mas você não vai sair dali fugida. Você vai sair dali exaltada. Bendita pedra. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele, Deus permitiu, essa noite, trancado, atrás desta pedra, para amanhã de manhã, ou diga a ele mais alto, amanhã de manhã, todos verem quem é o seu Deus. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Aguenta esta noite aí, onde Deus está permitindo que você esteja, porque você não vai sair daquela empresa escorraçado, não vai trocar daquele endereço fugido, Deus tem uma noite de milagre, e uma manhã de exaltação na agenda dele para você. Bendita pedra, bendito Deus que não me permite escapar da aprovação, mas me aprova. Não nos vem provação se não humana, mas fiel é Deus que não nos deixa provar, acima do que podemos suportar, mas com a aprovação vem também o escape. Trouxeram música para o rei ouvir, o rei disse, quero música não, para. Ofereceram comida para ele comer, eles não querem comer. Quem está na cova, gente? Quem coloca um Daniel na cova, vai conseguir comer e ouvir música? Você está passando o que você está passando, mas tem alguém na outra ponta que também não está bem, não. Porque quem coloca um profeta numa cova, não vai comer nem fazer festa. Não precisa de nada. Então tudo bem, eu vi no Facebook, filho, o Facebook não diz nada não. Quem coloca um profeta de Deus na cova, vai sentir o impacto do que está fazendo. Vai. Não vou nem comer. Quero nem ouvir música. Quando o dia amanheceu, ele foi que foi. Íntegro também, né? Íntegro, íntegro. Num mundo de pessoas que não conseguem encarar as piores cenas e abandonam as pessoas nos dias de angústia, quer dizer, eu não tenho estrutura para ver. Dário, vai. Para ver uma cena terrível, pedaço de gente para todo lado, osso moído, sangue, porque isso era óbvio. Mas ele tem integridade em ir. E ele já chega com voz triste. Porque crente dorme triste e acorda alegre. Agora quem não conhece a grandeza de Deus, dorme mais ou menos e acorda pior. Chegou na beira da... Daniel. Servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso. Cultura antiga é muito interessante, né? A pessoa está quase morrendo de desespero, mas fala bonito, né? Dar-se-ia o caso. do Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar. Deus está preparando um amanhecer em que todos vão saber que valeu a pena a sua fidelidade. Segure na mão de alguém e diga vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Enquanto a gente atravessa a noite na cova, tem gente que diz ai! Para que essa bobeira de janela aberta? Para que essa bobagem de joelho dobrado? Para que tanta fidelidade de mão erguida? Para que campanha de sete semanas? Para que voto? Para que envelope de gratidão? Mas quando essa noite passar e o sol raiar vão descobrir que valeu a pena. Daniel! Servo do Deus vivo dar-se o caso do Deus a quem tu continuamente serve ter podido te livrar. Daniel gritou Oh rei! Vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões! dos leões! Ah crente bom levanta tua mão lá em cima e diga isso bem alto para quem quiser ouvir o meu Deus! Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões! Os leões querem mas não podem! Eles davam volta mas não podiam! Eles cheiravam mas não podiam passavam a patinha mas não podiam porque o anjo fechou 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 que asnaia cante o ré tira Daniel daí tira Daniel daí tô pregando pra você tira Daniel daí ouça tô pregando pra você tira Daniel daí que você diz assim eu sei que vai passar mas nunca mais eu serei a mesma pessoa você diz assim eu sei que vai passar você diz assim eu sei que vai passar mas as marcas vão ficar ainda eu sei que vai passar ela não vai dar pra esquecer nunca mais eu sei que vai passar mas toda vez que eu olhar pra ele eu vou lembrar eu não sei como os psicólogos vão explicar isso também não precisa explicar não que eu sei que milagre não tem explicação a bíblia diz que Daniel saiu da cola tá aqui na bíblia não é comentário eu gosto de comentário mas não é a bíblia e não se achou nele dano algum sabe o que que é isso aqui milagre porque ninguém passa por uma cova com leões e sai no outro dia sem dano pode sair vivo pode porque se Deus achou a boca dos leões vai tremer vai chorar vai desenvolver fobia pânico por menos você colide nas primeiras semanas você não quer mais dirigir você sofre um acidente aéreo uma turbulência você não quer mais voar você come uma comida que te faz mal sua memória gustativa olfativa quando você sente o cheiro você não quer mais como é que você dorme ou não dorme uma noite inteira com os leões e sai tranquilo é Deus dizendo não só tô guardando a sua vida mas eu tô preservando a tua alma eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará esse que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é o quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal ele guardará a tua alma ele guardará a tua alma ele guardará a tua alma como é que você consegue confiar ainda nas pessoas ele guardará a tua alma como você consegue sorrir depois daquilo tudo ele guardará a tua alma como você consegue voltar a dirigir porque ele guarda a minha alma como você consegue fazer plano para o futuro depois de uma cova porque ele guardará a tua alma a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre abre a sua boca e comece a dizer glória 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 enquanto você aplaude cadeias estão sendo quebradas agora enquanto você glorifica apertos agora oreia churia traumas angústias favores terrores espantos começam a cair por terra você vai sair sem dano nenhum pega pega quem provocou isso tudo aí a família deles amarra eu vou abrir um parênteses fazer um adeno por amor a sua família não coloque profetas judeus na cova eu sei que eu estou no antigo testamento eu sei no novo também morreu ananise safira cuidado com a autoridade espiritual por amor a sua família não fique em rodinha onde se fala mal de profeta onde se critica de forma injusta pastores não participe desse tipo de movimento por amor a você e a sua família juntou e jogou aí os leões já estavam com fome a noite toda sem comer quando jogou a bíblia diz que não chegou nem no final da cova arremessaram-se e até os ossos foram esmigalhados e eu aplico dizendo que os ossos falam de estrutura Deus estava destruindo a estrutura dos inimigos de Daniel que toda estrutura de demônios que tem ajuda contra a tua casa contra a tua família sejam vencidos nesta noite no poder do nome de Jesus pastora por quê por quê o quê por quê que Deus permite a gente passar por algumas coisas vê se você entende o rei Dário pegou uma folha e fez um novo edito ele é novo convertido tá ficou crente agora então ele não foi discipulado ele pensa que pode obrigar todo mundo a ser crente ele pegou e escreveu assim da minha parte porque novo convertido é assim não prega obriga você sabe né da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus Daniel ele é o Deus vivo permanece para sempre seu reino não pode ser destruído seu domínio dura até o fim ele salva ele livra opera sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões adoração se obriga não mas se motiva posso liberar uma palavra sobre você enquanto conclua agora esta mensagem a sua história vai motivar muitas pessoas a adorarem o teu Deus também eu vou repetir a tua história vai motivar muitas pessoas a adorarem o teu Deus também capítulo 6 exaltação de Daniel capítulo 6 quase morte de Daniel mas ele não morreu no capítulo 6 o capítulo 6 ouça é o meio do livro de Daniel tem mais seis pela frente sete oito nove dez onze doze as revelações escatológicas mais profundas começam a partir de agora o que o adversário pensou que era o final da sua história é o começo da melhor parte da sua história as revelações mais profundas as canções mais bonitas as melhores mensagens os livros que você vai escrever as viagens que você vai fazer os abraços que você vai dar e receber as receitas que você vai desenvolver as empresas que você vai trabalhar as pessoas que você vai conhecer os ministérios que você vai exercer as vidas que você vai tocar esta igreja mesmo como corpo como organismo vivo eu quero profetizar esta palavra sobre os pastores e sobre esta igreja esta igreja está no capítulo 6 o começo desse novo tempo é o começo da maior e melhor parte da vossa história levante do seu lugar dando glória ao nome de Jesus esta noite quem tem glória para entregar entrega se Jesus já te deu línguas estranhas para orar abra tua boca e comece a falar em línguas estranhas Helena eu posso falar em línguas estranhas sem que tem alguém para me interpretar pode deve eu que não posso pregar em línguas estranhas agora você pode orar em línguas estranhas o apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se mesmo não precisa ter intérprete para edificar você mesmo abra sua boca e comece a falar a língua que os demônios não falam a língua que os anjos não falam a língua que os religiosos não falam a língua que Jesus só deu para a igreja quando batizou no Espírito Santo e com fogo abra sua boca e comece a orar em línguas agora enquanto você está orando em línguas você está sendo edificado você vai sair daqui mais forte oh grande Daniel capítulo 12 último capítulo e último versículo tu porém vai até o fim porque descansarás e te levantarás para receber a tua herança no fim dos teus dias vai até o fim tem gente que chegou esse culto hoje vivendo um capítulo 6 não não o início do capítulo a exaltação mas o meio do capítulo um tempo de angústia e você parou parou porque não foi compreendido parou porque não compreendeu parou porque perdeu parou estou chamando todas as pessoas que chegaram ao culto da vitória nesta segunda-feira mas que estavam afastadas da casa do pai afastadas da comunhão com a igreja deixaram de cear deixaram de congregar eita que esse capítulo 6 quase que te matou mas Deus te trouxe aqui para te pegar pela mão para te dizer vamos recomeçar que é só o meio da tua história todas as pessoas que chegaram a este culto estavam afastadas paradas receberam Jesus um dia mas não passaram pelo batismo levantaram as mãos um dia mas não continuaram ou ainda até caminharam mas nunca fizeram a confissão pública sai do teu lugar vem aqui que eu quero orar por você agora eu estou esperando você vem em nome de Jesus nem pense em ficar aí hoje é a noite da tua vida teu amor é bem maior do que eu posso imaginar não quero ser só apenas o teu servo quero atrair teu olhar de amor Senhor eu venho a ti como filho que te ama tudo o que eu quero é estar perto de ti nos teus braços eu quero descansar correndo irei pra te abraçar meu pai me engano é minha herança meu pai razão da minha vida meu pai tudo o que eu sei está em ti eu quero estar na casa do pai com ele em tua mesa meu pai tudo o que eu sou é para ti eu estou chamando você tem uma pessoa muito preciosa que já está aqui na frente e eu estou chamando você agora que se afastou que parou que se entristeceu você que não tem congregado você que não tem participado da ceia capítulo 6 não é o teu lugar você vai continuar estou chamando você que chegou a esse culto mas precisa se reposicionar no reino de Deus vem agora que eu estou te esperando aqui no altar glória a Jesus tem um casal pra vir juntos pra um caminhar ao lado do outro ou vão continuar assim tem uma família pra vir pro altar juntos essa noite vamos voltar no corpo porque tem sai do seu lugar e vem moça sai do seu lugar e vem correndo irei pra te abraçar meu pai tu és a minha herança meu pai ação da minha vida meu pai tudo que eu preciso está em ti eu quero estar na casa tu faz com ele em tua mesa meu pai tudo que eu sou é para ti vivo só pra ti estende as mãos para cá igreja viva tem duas pessoas aqui tão especiais não resista ao Espírito Santo quando o coração da gente dispara vai resistir porque eu não estou perguntando se você ainda tem carteira de membro eu estou perguntando se você precisa se posicionar no reino de Deus e voltar eu vou começar a orar e ainda há tempo que lindo né uma menina e uma senhora a palavra de Deus ela é poderosa ela alcança corações essas duas amadas que estão aqui fechem os olhos e digam Senhor Jesus eu estou aqui e tu és tu permanece sendo o meu único Senhor e Salvador pai aqui está esta criança que tem toda uma vida para dedicar a ti ela não é uma criança igrejada ela é uma criança convertida ela está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador esta noite Senhor aqui está uma senhora o céu conhece esta mulher o Senhor conhece a história desta mulher e tu sabe quais foram as muitas razões que fizeram com que as coisas acontecessem mas ela está aqui de volta no teu altar esta noite se entregando se rendendo para viver uma nova história a partir de hoje mais poderosa do que tudo que ela viveu até aqui como igreja nós ligamos estas pessoas ao teu reino para tua glória no nome de Jesus amém e amém você pode aplaudir o Senhor acima da sua cabeça amém ou amém 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 e amém